Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou falar aqui nesse vídeo sobre a direção oeste e quais as principais plantas relacionadas com essa direção. Vamos lá? Só vou avisar vocês que na verdade são todas as direções, então quem ainda não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar linkado aqui e corre lá e assiste porque é muito bacana compreender essa roda com as direções e o que significa cada parte dela. A direção oeste é a direção que está relacionada com a mãe terra. Então a mãe terra que é o ser vivo onde nós estamos. E por ter essa conexão com a mãe terra, a direção oeste também trabalha muito o feminino. Então ela trabalha essa questão do símbolo da mulher e do arquétipo do feminino. E o feminino, ele vai estar trabalhando com ensinamentos que são muito introspectivos, que fazem parte da nossa alma, do nosso resgate interior. Então os ensinamentos do oeste, eles estão relacionados com a intuição, com você estar se conectando com a sua paz interior, com o escutar a sabedoria do seu corpo, porque você compreendendo os ciclos do seu corpo, você compreende o que está externamente ao seu corpo. Então essa questão do oeste também está muito relacionada com a cor preta, então que é essa coisa, essa energia de você ter um retorno ao útero, assim como quando a gente nasce de um lugar escuro, um útero, e quando a gente morre, a gente também é enterrado, vai para a terra e a gente fica em um lugar escuro. Então todas essas simbologias fazem parte do arquétipo da direção oeste, e isso é muito importante para a gente poder compreender. O oeste, ele também está relacionado com a mente, então com o nosso corpo, a nossa mente. Lembrando que aqui a gente não está direcionando para nenhuma linhagem, nenhuma tradição específica, então podem ocorrer algumas variações. Para algumas tradições nativas norte-americanas, o oeste, ele está relacionado com o outono, para outras ele está relacionado com o inverno. Então, na verdade, ambos remetem a um período de recolhimento, a um período que você fica mais interno, que você busca uma conexão mais interior. Então, tudo isso, você tem que estar buscando esse equilíbrio entre o mundo externo e o seu mundo interno, e onde você busca esse equilíbrio é no oeste. Então, a partir do momento que você faz esse recolhimento e avalia os seus objetivos, as suas metas, você, então, cria estratégias para poder partir para a ação. Então, no momento que você para para fazer essa introspecção, é este o momento que você está vivendo o oeste, a energia do oeste. Então, o oeste também está relacionado com as rochas e as pedras, que trazem a estabilidade e a força da Mãe Terra, e para os nativos norte-americanos também está correlacionado com os ossos e os músculos da Mãe Terra. Então, é muito bonito ver toda essa configuração que o oeste traz, e por mais que seja uma energia que está relacionada ao feminino, isso não significa que você, homem, não vai trabalhar essa energia, porque todos nós temos dentro de nós a energia masculina e feminina. E o importante e o mais harmônico é você estar em equilíbrio com ambas as energias para poder evoluir, para poder enfrentar as adversidades do tempo, do dia a dia, do cotidiano, sabendo usar a energia feminina e a energia masculina. Então, como foi dito no vídeo anterior, para quem não assistiu, eu vou deixar linkado aqui, o oeste, ele trabalha muito a energia masculina, enquanto que agora o oeste, ele vai trazer esse equilíbrio, que é a energia feminina. Então, também tem essa questão de o oeste, ele traz uma responsabilidade com a nossa própria vida e traz a gente para aquele lugar de onde a gente precisa melhorar para a gente avançar. Então, é um momento de reflexão, é um momento de introspecção, é um momento que você se recolhe dentro de você e avalia o que está acontecendo nas suas emoções, nos seus pensamentos, na sua vida física, financeira, emocional, espiritual, enfim, em qualquer área da sua vida. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as plantas. As plantas que estão relacionadas com essa direção oeste, são os arbustos e as ervas. E é muito impressionante como todo o planeta Terra, ele é permeado de plantas. Então, quer dizer, os arbustos e as ervas, a gente tem em todas as regiões também, do planeta Terra. E eles estão como um símbolo de que, a qualquer momento, você pode conectar com a sua introspecção, com aquilo que está dentro. Então, o que que traz, quais são essas plantas? Essas plantas, elas podem ser, por exemplo, a sálvia, inclusive até trouxe aqui para mostrar para vocês, a sálvia em bastão, a sálvia branca, norte-americana, mas tem outras espécies de sálvia e elas correspondem ao mesmo arquétipo, elas vão ser as plantas que estão relacionadas ao oeste. Então, você tem a sálvia, você tem, por exemplo, a palma dulce, que também é uma planta. E você tem outras, por exemplo, como a tuia, que aí você pode estar utilizando em banhos, em defumações. Tem bastante vídeo aqui no canal. Vou deixar uma playlist para quem ainda não assistiu, que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Tem uma playlist que eu falo só sobre as plantas aromáticas e como que você pode estar utilizando ela no dia a dia. Uma das plantas bem comuns aqui da nossa realidade, a alecrim, que pode estar sendo utilizada tanto em banhos, em defumações e até na culinária. Artemisia, que é uma planta muito do oeste, que ela trabalha com sonhos e traz também uma clareza, uma clarevidência, uma capacidade psíquica de avançar em determinados graus da nossa vida. E, de maneira geral, gente, essa questão do oeste, assim, está muito relacionada com a introspecção. O animal que representa o oeste é o urso, então, por aí, a gente pode tirar um arquétipo também e estudar um pouco mais sobre essa energia. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com quem gosta desse assunto. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Gratidão!